Nessa época, ninguém ia pensar que ia chegar até esse ponto que chegou, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi na beira do açude, num vislumbre repentino Eu vi ele num tapete entre plumas de pavão Sobre a água, sobre o peixe, escrevendo no papiro Um dado referencial se aproxima do normal e despacho de assovio É um pedaço do caminho que gradua muitas levas de espaço percorrido Que ainda vai voltar A passagem vai se abrindo e a paisagem vem surgindo Lava ele num tapete como a graça e o dragão Mas hoje em dia, foi que eu me casei que eu vim pra... Na época chamava solidão, né? Hoje é andando, mudou o nome Agora são as coisas, nem sei o que é que eu chamo mais Ah, tá tudo diferente Tudo, tudo, tudo A gente ganhou e fiz assim, tudo umbanando, umbanando É, chá de cideira, chá de ervação, chá de anil, tudo isso nós dava pra ele tomar A senhora deu folia? Uhum Tinha muita folha aqui, hoje em dia que eu não tenho mais, né? Como que ele é agora pequeno no meio dessa mata aí? Ah, como que ele é assim? Pulando de pau em pau mesmo, com macacinho mesmo Eu tinha um primo e a gente ficava disputando quem não descia no chão, aí a gente andava vezes quilômetros, só nas árvores, subindo na galha aí, é por isso que hoje eu faço esse tipo de trabalho nas árvores e não me canso de fazer, né? Não, não dava muito trabalho, não Só sumia na mata? Não, sumia não, porque eu não deixava não Desde quando eu gritava, ele voltava, né? Eu gritava, ê, vem embora pra cá, criança, ele voltava pra cá Eu só olhei um dia que ele foi pras pedras com os pênis, tá lembrado? Que a canoa virou, meu senhor Jesus misericórdia me deu Coração apertou Ah, meu senhor, sei por aí afora gritando que nossa senhora de bala nos meus filhos que ia socorro aí Foi um desador naquele dia, gente Eu quase morri do coração Quando o rio, era rio, né? Era prédio e água, né? Era prédio e água, né? Era prédio e água A gente pegava peixe aí em qualquer lugar desses redores, prédio Qualquer lugar que ele pesca pegar peixe A gente pegava tudo, né? No Brasil, hoje em dia, a prática da caça, ela é muito criminalizada e estigmatizada Muitas vezes a prática, ela existe de modo clandestino, através de abates informais E você não tem nem muito controle da escala com que ela ocorre, né? E isso tanto do ponto de vista de grupos socialmente e economicamente mais favorecidos Quanto do ponto de vista de grupos mais desfavorecidos, né? A questão ambiental, ela não deve ser uma coisa pros outros, entendeu? Ela deve ser uma coisa da sua vida, do seu cotidiano Porque tudo isso aqui é ambiente Mesmo se ele estiver contaminado, é ambiente Se o ar estiver cheio de particulados que vêm da Vale Isso é o ambiente Altamente alterado, mas é ambiente também Aqui dentro a gente tinha um ninho de passarinho O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, ele foi criado em 1990 com o nome de Parque de Setiba, né? Foi uma área que ela estava sofrendo uma pressão muito grande com relação à extração de areia e expansão imobiliária Em 1993, o ambientalista que participou dessa criação e ele era muito ativo E principalmente nessa região aqui, que era o Paulo Cesar Vinha, ele foi assassinado Com isso, em 1994, né? Foi feito uma modificação no nome do parque, em homenagem ao Paulo Cesar Vinha É para servir a sociedade, é para servir os anseios da sociedade que o Parque Estadual existe A questão biológica, a questão de preservação Isso, como dizem, é uma importância muito grande para a cidade de Guarapari Para toda a região metropolitana do estado Porque é aqui que você vai ter um recurso natural Você vai ter uma área preservada Toda a bacia hidrográfica da Lagoa de Caraís, ela pertence ao parque Se hoje nós podemos receber um visitante e ter uma boa qualidade de ambiente para receber esse turista Ou esse visitante local aqui, se a água da Lagoa não tem poluição É porque toda a bacia hidrográfica dela está protegida com a criação do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha Tem todo um conjunto de expectativas em torno do que é tradicional O que é tradicional não muda Alguns desses moradores de áreas que se tornaram unidades de conservação e o seu entorno Seriam populações tradicionais Eu trabalho mais com o conceito de moradores mesmo Mas esse debate é um debate muito importante aqui no Brasil Até porque alguns grupos, muitas vezes, eles não se identificam enquanto tradicionais Porque no seu cotidiano isso não faz sentido Caçador ou pescador, ele não sai com uma etiqueta nas costas dele de população tradicional Os outros esperam dele quando ele se torna tradicional Ah, que ele não mude, que ele permaneça vivendo em níveis de subsistência E ele não tem acesso, por exemplo, a recursos de tecnologia Que ele fique sempre ali daquele jeito E não mude, como se isso fosse possível Porque a gente está sempre mudando E as pessoas têm que ter o direito à mudança também É por isso que a ênfase é mais no compromisso do que na categoria E não transformar essa categoria numa jaula Porque os seres humanos são seres altamente mutantes e criativos E essa própria ressignificação em termos da tradicionalidade é interessante Também porque mostra como esses processos são dinâmicos A forma como ele sabe ver nas árvores, os detalhes em cada árvore Ou mesmo no chão, detalhes específicos de cada espécie que ele sabe ver Saber que determinado animal está naquela árvore E que aquilo foi ontem, foi recente, foi essa semana Não, agora ele não está mais aqui, ele mudou de rota Então essa riqueza de detalhes que ele aprendeu na vida dele Isso pôde ser aproveitado pela gente inicialmente E hoje, até onde a gente sabe, ele já ampliou isso para muitas pessoas Em cima disso, uma das coisas que eu não podia deixar de citar Era o profundo conhecimento sobre a fauna local que o Toninho trazia dentro dele Então a gente via que a relação de caçador não era simplesmente o de ir atrás de alguma coisa para caçar E nem simplesmente de ir atrás de uma coisa para se divertir Ele tinha uma ligação de conhecimento a nível de produzir informação Então o Toninho, ele dava nome a todos os animais Nome popular, até mesmo aqueles mamíferos Que são coisas estritamente de interesse científico Nós já tínhamos assim, naturalmente pela nossa formação Até dentro da própria biologia esse berço De que tudo que agride a natureza nós encaramos da mesma forma Nós não procuramos conhecer profundamente o motivo daquela agressão E a caça que ele praticava na época que nós conhecíamos ele Era uma caça de sobrevivência mesmo E não predatória Nós sempre fazemos uma visão pejorativa da caça Achando que todo tipo de caça, ela traz um sentido predatório E foi muito importante para a gente Porque, academicamente, essas coisas, eu acredito eu até hoje Que estejam muito afastadas do meio científico Essa questão da gente não aproveitar o conhecimento De um cidadão que aprendeu ali com o erro e o acerto Inclusive o Toninho trazia dentro de si só o erro e o acerto Ele trazia uma questão que era da família Então, essa questão familiar O Toninho veio desenvolvendo E aquele ano que nós passamos com ele mais diretamente Lá no Parque Estadual Paulo César Vim Foi muito importante para a gente E acredito eu que nós tenhamos também Contribuído muito para o Toninho Com este amor que nós temos também pela fauna E essa forma diferente de a gente encarar a pesquisa científica Que foi exatamente ali o berço De a gente partir para técnicas não agressivas Eu cheguei em casa na vela chorando Aí eu falei assim Mamãe, por que você está chorando lá, minha filha? Hoje não tem nada em casa Aí aquela dificuldade Aí eu peguei e falei assim Ah tá Aí eu fiquei por ali e não tinha outro jeito Eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha nada Aí eu peguei na época a espingarda E eu vou caçar Vou matar um bicho para a gente comer Aí fui Fui matar a jacupemba Estou lá tirando a jacupemba Daqui um pouco eu sentei quebrar para trás Aí meu pai Meu pai chegou com a Uma vaga de cipoca-boca que tinha na época É a grunguma que fala hoje E me pegou e me bateu, me bateu, me bateu Pegou aquela espingarda e quebrou Ele queria fazer a coisa Mas ele não queria que a gente fizesse, né? Ele era meio tinhoso Ele gostava dele fazer Mas não gostava que a gente fazia, né? A primeira vez que ele me levou para o mato Não foi exatamente para caçar A gente foi para tirar sururu na pedra E levou os cachorros, né? Que tinha cachorro de caça na época Aí a gente foi Chegou lá Os cachorros já saíram tocando bicho para lá E ele falou assim, ó Não vamos mexer com sururu hoje não Vamos matar os bichos E fomos aí Começamos a matar lagarto, tatu Matamos então lagarto, tatu Daí pra cá foi que veio o incentivo E eu olhei aquilo ali, li, aprendi E pronto, aí ganhou O orquidário, rapaz Eu comecei porque eu sempre gostei de planta, né? Minha vida inteira eu gostei de planta Aí cheguei ao ponto de começar Ah, eu vou fazer um orquidário para mim Só umas florzinhas só para mim É hobby, né? Aqui é uma fonte de alegria, fonte de bondade, né? Viver na floresta, né? Não vai se comparar aqui com a cidade, né? Eu viveria a minha vida aqui Se fosse para mim viver na cidade Eu acho que eu não viveria mais Hoje eu estaria no meio da floresta mesmo, né? Porque hoje eu não estou no meio da floresta Eu estou num ambiente que já não é floresta, né? Porque eu estou desmatado Muitas vezes a pessoa, ela vendo isso acontecer Um exemplo desse Ela consegue fazer essa auto-reflexão E falar, poxa, isso pode acontecer comigo também Que bacana e tal E isso acaba se propagando, né? Aqui que é o lugar que eu nasci E vivi, vou viver até o finalzinho É aqui, ó Aqui na Rosa, as amizades são mais próximas Você vê a vontade no coração das pessoas Você conversa com uma pessoa, é seu amigo Lá na cidade, você vê Tem muitos que são amigos, mas é mais diferente A vida de antes era uma vida difícil Então a gente caçava muito, né? E meu pai andava muito na mata, né? A gente era igual índio, né? A vida antigamente era igual índio, né? E fui crescendo com aquele espírito de roça, de mateiro mesmo E hoje eu aprendi tudo, querido Tudo que pensar da mata, aí eu... Um pouco eu sei, né? E o que a gente vai fazer agora? Aqui nós estamos... Vamos entrar no lado contrário O lado... Esse lado de cá É o lado que vem o vento Então os bichos que estão no lateral de lá Se a gente for chegar até eles Chega até próximo a eles, né? E aqui já é diferente Aqui... A gente vai passando e sente o cheiro E já fica dentro da gente Agora nós vamos entrar por aqui Mas nós vamos atrás de um outro animal Que não sente cheiro Por isso a gente vai entrar Para esse lado de cá Tá... Atrás de que esse aí? Atrás do risca-cheiro, né? Risca-cheiro Esse não sente muito o cheiro da gente, né? Ele fica na copa das árvores Fica nas árvores Tá... Então... Foi a luz do vagalume Num processo fotoquímico Me mostrou outro caminho Dividido nos sentidos Quase que sobrecarrega A imagem desse filme Que ainda vai rodar Que ainda vai rodar Que ainda vai rodar Tá... Não... Depois, mais tarde Quando estiver bem... Pro lado de meio dia Que nós estiver vindo embora Nós... Tenta... Achar ele Toninho era um professor de zoologia que eu queria ter, na parte prática. Realmente eu tive uma sorte, porque eu consegui no campo, embora não tenha sido por muito tempo, mas o pouco tempo que nós tivemos juntos foi de um enriquecimento salutar, imagino eu, como eu já falei, para ambos, tanto para mim, como para o Toninho. Esse é um cachorro do mato, ele estava com isso comendo aqui, isso aqui ele trouxe de longe. No dia dele aqui, se você ficasse na mata, ele queria se alimentar, matar sede? Primeiro o que eu faria? Se eu tivesse com sede e não tivesse água, eu caçaria um cipó que tivesse água, cortaria ele e bebia a água, comida eu tirava miolo de palmito, ia comendo miolo de palmito, miolo de outras palmeiras qualquer aí. Qualquer coisa que tivesse o miolo molho, ia comendo e ia sobrevivendo, até achar um outro recurso. Música Ao contrário do que o termo dá a ideia, quando você se torna população tradicional, você às vezes tem que mudar práticas, também que não são tão sustentáveis ao longo do tempo. Então você vê que o tradicional, em qualquer um dos casos, ele é um neo-tradicional. Ele é uma ressignificação. Música A minha maior ponte de renda é a arueira. Há 10 anos já que você trabalha com a arueira? Tem 10 anos. Começou assim, apareceu umas pessoas aqui em casa me procurando para colher a arueira, né? E eu achei que não era lucro, era uma coisa pequena, que não ia me dar lucro. Aí, no fim da tarde, deu um pouco que deu para tirar o dia, né? Aí eu gostei da atividade, né? E comecei a pensar nisso aqui. Eu aprendi vendo, porque eu não estudei muito e na minha época não era fácil. Eu não tive estudo, meu pai não me deu estudo, porque não tinha condição de dar, né? Depois que eu parei de caçar, tudo, a caçada ela atrapalha a vida das pessoas. Eu comecei a trabalhar, apareciam uns biólogos aqui em casa, e começaram a me puxar para dentro de reserva, para trabalhar com eles. E eu fui aprendendo, eu fui me conscientizando e vendo o que era certo e errado e aprendi. Aí veio isso aqui, veio outros trabalhos. Hoje eu não tenho tempo, é só trabalho, só trabalho, só trabalho. Às vezes você faz uma coisa que você não tem retorno, né? Você só faz mesmo fazer. Eu vi no meu redor o que era para me fazer. E comecei... Hoje eu tenho minha casa, eu tenho várias coisas que eu não tinha, hoje eu tenho, né? Por intermédio do meu trabalho, mexendo com isso aqui e com o mel. Quando a gente vê pessoas como Toninho, que ele faz parte de uma população que está sendo massacrada futuramente. O pessoal, com esse conhecimento específico das nossas riquezas naturais, está cada dia mais escasso. E esse morador rural, a quem nós deveríamos valorizar mais, a ter mais atenção, é esse morador rural, a quem nós deveríamos valorizar mais. Com a cultura local deles, né? Eu vejo que hoje o massacre é impressionante. A gente tem viajado muito por todo esse Brasil aí, Amazônia, Pantanal, Cerrado, nos mais longínquos cantos aí do Brasil. Não existe mais pessoa com esse conhecimento específico igual Toninho, não. É muito raro você encontrar, até mesmo nas comunidades indígenas, né? Essa festa eu faço em homenagem aos meus catadores de semente. Todo ano eu tenho que fazer essa festa, né? Pra poder incentivar o incentivo da coisa, né? O litoral está todo ocupado por casas de praia, casas de veraneio. E a gente vê que a restinga é um dos biomas mais afetados por isso. O interesse que é a qualidade de vida, a qualidade ambiental, isso daí tem que prevalecer com relação aos interesses individuais. Está faltando um despertar da sociedade. A questão da coletividade, ela tem que permanecer, né? A gente que conhece a unidade de conservação, a gente fica impressionado com a quantidade, a variedade, né? Da flora, da fauna presente aqui no Parque Estadual. Olá. Olá pessoal, olhe-la. O que você fala aqui no Parque Estadual? Será que você pode? A questão da flora que você tem que ver com relação aos interesses, né? Ou seja, um dos boas estados constantes, né? Não é para a nossa história que você tem que ver com relação aos interesses em termos que estão interesses. E hoje, observando assim, o que trata de alguma coisa? Se não abrirem muito o olho, se não cuidarem bem da floresta, vai acabar tudo. No Praia do Sol, por exemplo, era rápido no Praia do Parque. Virou tudo, loteamento, acabou, virou tudo em casa. Então, isso aí é esperado, né? Vai acontecer. Isso, com certeza, vai acontecer. Essa relação acelerada com o tempo que a gente vive hoje, ela é um problema, sim. Você pensar na consequência dos seus atos cotidianos e tentar mudar, exige, às vezes, uma outra forma de se relacionar com o tempo. Então, de repente, abdicar a andar de carro, para andar de ônibus ou andar de bicicleta. Sempre sabendo que não tem uma solução única, na verdade. O ambiente não está fora, está fora, está dentro. Que ambiente que a gente quer? E o que a gente pode mudar no nosso cotidiano para manter esse ambiente de um jeito que a gente deseja? Num mundo que, cada vez mais, exige que você seja mais rápido em tudo o que faz. Nem todo mundo vai achar que é uma questão importante para as suas vidas, né? Muita gente vai achar que isso é algo para os outros. Muita gente vai achar que isso é algo para as suas vidas. Muita gente vai achar que isso é algo para as suas vidas. Muita gente vai achar que isso é algo para a sua vida. É importante destacar esta confusão Feita pelos jesuítas, mas Tupã já existia Tupã, 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 Tupã-nã Volpe e baque estrondante Efeito fulminante cuja causa o índio desconhecia E por isso mesmo temia Era da opinião, tinham toda a noção Que uma força ali existia A despeito da cígera e ideia de religião O supremo cuja voz se ouvia O supremo cuja voz se ouvia Os filhos acreditavam ser o deus da criação O deus da luz, sua morada seria o sol Os indígenas rezam, o madanhe andeiro, o busso Sou mensageiro Tupã Tupã não era exatamente um deus E sim mais uma manifestação na forma do som do trovão É importante destacar esta confusão Feita pelos jesuítas, mas Tupã já existia Tupã, Tupã, Tupã-nã Volpe e baque estrondante Efeito fulminante cuja causa o índio desconhecia E por isso mesmo temia E por isso mesmo temia Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.